Caleidoscópio, patrocínio PUC Minas, conhecimento que transforma, apoio Greencoe, Savarse Boulevard Shopping, www.greencoebrasil.com A lei seca, ela é uma lei que, acho que, priva uma pessoa de beber antes de dirigir. Quando você tira a carteira, a primeira coisa que você tem que pensar é ser prudente ao dirigir. Então, independente de beber ou não, tem que ter uma consciência daquilo que você está fazendo. É aquilo que todo mundo fala, dirigir para você e para os outros. A grande causa dos acidentes hoje em dia é o álcool. Até onde eu sei, não é obrigatório você fazer o teste do barfômetro. Tem gente que se recusa a fazer. Eu acho que tem que ser obrigatório, porque todo mundo tem que passar por isso. A regra tem que valer, a lei tem que valer, porque não adianta as pessoas conseguirem dar um jeitinho aqui e por meio de, de alguma forma, conseguir sair fora disso. Feça de faculdade, por exemplo. Aí todo mundo vai de carro. Todo mundo vai para a festa de carro. E geralmente é o quê? Open bar, né? O povo bebe horas, horas, horas e depois todo mundo volta para casa dirigindo. Esse é o papo do Caleidoscópio de hoje. Nós vamos fazer um balanço da lei seca. Mas não um balanço só de números, não. Um balanço reflexivo também. De onde vem a lei seca? A gente tem muito ela hoje, nas famosas blitz dentro das cidades. Mas a lei seca já existe há mais tempo. E por que é cobrado de todos nós essa questão do álcool? Por que que ao beber alguma coisa, uma bebida alcoólica, isso prejudica a sua atenção no volante? Vamos conversar sobre esse assunto aqui hoje no Caleidoscópio, ok? E eu gostaria de contar com a sua participação através das nossas redes sociais. Nós temos aqui, ó, para você o Twitter, que é o arroba Caleidoscopio TV. Tem o facebook.com.br.programa.caleidoscópio. E ainda o nosso telefone, que é o 32090113. Eu queria a sua opinião sobre a lei seca. E por falar nisso, atenção, atenção. Quem participar pela rede social, muito legal, porque nós estamos com aquela promoção especialíssima com a Bitela Pizza. É isso aí. Então você vai participando. Na sexta-feira, a gente vai sortear a melhor participação pelo Twitter ou pelo Facebook. Vai faturar uma pizza grande, Bitela, né? Daquelas assim, para você curtir o seu final de semana. Combinado? Então vá participando pelo Twitter. Dê a sua opinião. Hoje a lei seca é o nosso papo. E lembrando que a Bitela tem duas unidades. Unidade BH, telefone 3378-6600. Ou unidade Eldorado 3395-6262. E lembrando também, para a galera que participa do programa, nós temos os produtos de beleza Kimibel e o Vale Lanche do Bang Bang Burger. E eu tenho um recado aqui especial. Vai acontecer a 17ª Peregrinação da Serra da Piedade da Juventude Católica. Agora é dia 15 de agosto, próxima quarta-feira, tá bom? Então não perca e ir preparando os jovens aí para a Jornada Mundial da Juventude, que acontece no Rio de Janeiro em 2013. Para participar, você acessa semana missionária bh.org.br. Combinado? E agora os nossos convidados. Vamos até eles, os convidados que vão nos ajudar a fazer esse balanço. Começamos pela medicina, né? Temos a presença do doutor Guilherme Duranes, que é cirurgião geral e de trauma do Hospital João XXIII, especialista em medicina de tráfego e vice-presidente da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Obrigado, viu, doutor Guilherme, pela presença. Boa tarde. Valeu. Tá bom. Ao lado dele, a gente tem a presença da Inês Borges Junqueira. Ela é delegada geral de polícia e coordenadora de infrações e controle do condutor do DETRAN. Então tá aqui presente com a gente. Obrigado, delegado Inês. Boa tarde. Ótimo. Ao lado dela, a gente tem também o pessoal que tá na rua, fazendo a blitz ali nas ruas, nos bairros de Belo Horizonte, não é? Que é o pessoal da Polícia Militar. Então nós temos o Capitão Orleans, que é comandante da primeira companhia de polícia de trânsito de Belo Horizonte. Obrigado, capitão, pela presença, viu? Valeu demais. Continuamos. Logo ali atrás, né, do capitão, nós temos a assessora da Subsecretaria de Integração da Secretaria de Estado e Defesa Social de Minas Gerais, que é a Natália Rocha, que tá ali cheia de números, né? Com papelzinho na mão ali, porque são muitos números e é bacana a gente trabalhar com isso também. Obrigado, viu, Natália? Tá bom. E fechando os convidados, a Selma Cândida Pérez, que também é delegada de Polícia do Serviço de Controle de Condutor do DETRAN, colega da delegada Inês. Obrigado, viu, Selma, pela sua presença. Seja bem-vinda, tá? Bom, ali na arquibancada, onde a gente tem a presença, né, da plateia, nós temos ali alunos do curso de Direito da Faculdade Pitágoras e alunos do curso de Rádio e TV do Centro Universitário Newton Paiva. Boa tarde, moçada. Aê, muito obrigado pela presença. No palco do Caleidoscópio, onde os artistas se encontram, e eu queria palmas com muito feijão, porque sem feijão não há solução, Vermelho Vivo. Obrigado, moçada. Obrigado, obrigado. Aê. Valeu demais pela presença, viu? Muito obrigado. Valeu. Bom, e vamos fazer o seguinte, vamos já com música, porque, ah, antes eu tenho que mandar um abraço especial, pessoal lá no Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pela TV Imaculada, nos assistindo Caleidoscópio. Beijo e obrigado pela presença. Vamos fazer um som agora, e daqui a pouco a gente vai voltar já entrando no nosso papo, tá bom? Então, Vermelho Vivo, o que a gente vai ouvir de primeira? Bom, a gente vai ouvir... Opa, tô sem quadros aqui. A gente vai ouvir... Tô sem retorno. Pode, pode continuar, não tem problema. A gente vai ouvir uma música que se chama Sete, que originou o nosso primeiro clipe, que tá no YouTube, é só digitar lá, Vermelho Vivo Sete. Ótimo, então vocês estão super modernos agora, né, na internet. Muito legal isso, parabéns. Nossa, fazendo as coisas sozinhas. Então tá bom, legal, fiquem à vontade, tá bom? Valeu, obrigado. Valeu, e eu sobrei. Sete, as forças que me levam, são sete no total. Me envolvo em sete esconderijos e me mostro no final. Me mostro desigual. São sete as cores que me seguem, são sete no total. Me transformo sempre em quase tudo e me sinto tão normal. Me mostro original. Pra quem é um e não se muda de lugar, e não se busca longe de onde está. Que tal fazer um som reverberar? Que tal tentar inventar o que não há? Me mostro da vida. Que tal tentar... Não se muda de lugar, não se muda de lugar. Música... Me mostro da vida. Me mostro da vida. O que é isso? O que é isso? É interessante esse vídeo para a gente começar o nosso papo, porque assim, não é fácil combater a questão do álcool, né doutor Guilherme? Porque tem uma questão cultural, a gente viu ali, todo o país tem a sua bebida típica, beber é uma questão de socialização e tal. Então, daí já começamos com um problema, né? Quando a gente fala em combater o álcool, né doutor Guilherme? Bom, exatamente. O vídeo mostrou duas fases do álcool, né? A fase de utilização crônica que leva às doenças crônicas, né? O alcoolismo crônico vai determinar se rosa hepática. E nós temos exemplos aí famosos, um jogador de futebol recente morreu inclusive em função disso, né? Sim. Ele gostava de uísque. A bebida é realmente, ela é nacionalizada, todo mundo bebe e no Brasil a característica de bebida está relacionada com ser barata. Então a pinga é mais barata. Você tem bebida para todo o bolso, né? Isso, exato. A utilização crônica vai determinar a doença crônica que é a cirrose hepática. Em relação ao trânsito, nós temos a utilização da bebida de maneira aguda. São três fases, né? De utilização. A fase de socialização, de euforia, de desinibição. E o jovem fica muito refém disso, né doutor Guilherme? Sim, todos ficam refém disso. Ficam desinibidos, socializam mais facilmente. A segunda fase já começa o efeito já a causar danos, onde ele perde reflexo, perde a percepção, cria uma coragem adicional e aí vem os abusos. E a terceira fase é a fase que não preocupa, porque ele já está em coma alcoólico. Ele não consegue nem achar o carro e normalmente ele é conduzido por alguém. Então, ele não acha o carro, não consegue abrir a porta do carro. Então, a terceira fase, chamada fase do porco, é onde vai ter intoxicação mais severa. E às vezes tem que ser até hospitalizado em função disso. Doutor Guilherme, várias vezes nas reportagens a gente vê a pessoa talvez nessa terceira fase. Mas a primeira fase também não é admitida para quem dirige. Por que? Tem uma quantidade mínima aí? Na verdade, a primeira e a segunda fase são as fases que preocupam. Tá. Do ponto de vista legal, uma delas é permitida. Porque o índice é zero. O senhor concorda com isso? Claro que eu concordo com a lei. O problema da lei, vamos só fazer um comentário breve aqui. A lei surgiu há alguns anos, houve um reflexo nos primeiros seis meses, diminuiu, mas eu acredito que essa diminuição foi em função do medo de ser pego. Sim. Só isso. Não houve um grande trabalho relacionado com isso. Nós não estávamos preparados para enfrentar uma lei dessa. Ah, sim. Eu lembro que eu dei uma entrevista na época, nós tínhamos dois bafondos. O Estado ia adquirir mais... Isso, bem lembrado, bem lembrado. Então, assim, nós não nos preparamos, como é comum no nosso país, estipula uma lei, determina-se uma lei. Recente a gente teve a lei da urbanidade, da mobilidade urbana, e aqui em Minas Gerais do PDS. Sim. Sim, não funciona. Não funciona. Porque a gente não faz um preparo adequado para isso. Tá. Depois de seis meses, mais ou menos, a lei caiu e descrédito. A fiscalização só não funciona. Nós temos que ter um preparo anterior à habilitação. Então, nós temos aqui jovens, 17 anos, ainda não habilitado. Ele deveria estar sendo preparado com 15, 16, 17, para ser motorista, para ser condutor. Sim, talvez na escola. Nas escolas obrigatórias, pública e privada. Privada. Deixa eu aproveitar, interessante, porque vamos na lei. Já que foi levantado, por que que surge essa lei, Inês? Vamos explicar o nascimento dela. Por que que existe essa lei? Essa lei surge em função de uma necessidade social. Porque ninguém pode conviver mais com pessoas que ingerem bebida alcoólica, insistem em dirigir. Ninguém é contra... A lei não é contra que a pessoa ingira bebida alcoólica. Isso vai ficar no livre-arbítrio de cada um. Só somos contra que ela dirija embriagado. Então, o que é necessário fazer? Uma conscientização maior. Agora, me causou, assim, uma impressão muito positiva, os quatro primeiros depoimentos, na abertura do programa, de jovens. Achei jovens extremamente centrados. Assim, realmente, eu fiquei muito surpresa. Eles entenderam a lei, a proposta da lei. Eles entenderam e viram a necessidade. Porque aquele jovem que pensa diferente, ele vai acabar num hospital, ele vai acabar numa cadeira de rodas. Então, é necessário, sim, o Estado tutelar essa área e que pode atingir a qualquer um de nós. Porque ninguém está livre de uma pessoa embriagada no volante, subindo nas calçadas ou colidindo com outros carros. Vamos aproveitar. Natália, os números, eles apontam o quê? Depois da lei, os números de pessoas dirigindo alcoolizados baixaram? Como é que os números apontam? Bom, em relação aos números de veículos abordados... Isso. Foram... A Secretaria de Estado de Defesa Social, ela tem uma campanha, Sou pela Vida, Dirijo Sem Bebida. Essa campanha foi instituída em julho do ano passado no sentido de tornar mais rigorosa a fiscalização da lei seca. Então, o que constitui a campanha? São ações integradas. É a atuação da Polícia Militar em conjunto com a Guarda Municipal, em conjunto com o Corpo de Bombeiros e com a Polícia Civil. Então, depois da instituição, nessa campanha, que foi em julho do ano passado, a gente teve uma redução no número de acidentes de trânsito com vítimas no município de Belo Horizonte. Ah, então a gente tem um fato aí, né? Temos. A lei funcionou nesse sentido. Então, assim, de julho do ano passado até o presente momento, até a data de ontem, esses dados, a gente teve uma redução de aproximadamente 16% do número de acidentes de trânsito com vítimas em Belo Horizonte. Sim. E de acidentes sem vítima, uma redução de aproximadamente 6%. Esses acidentes todos ligados à questão do álcool? Ou não? De maneira geral. De maneira geral. De maneira geral. Tá, nem todos são de álcool. Vamos entrar aqui, doutor Guilherme, por favor. Vamos lá. Isso. O grande problema nosso das estatísticas... Pode falar, pode falar. Não sei, porque ela não pode falar que está o álcool envolvido nos acidentes. Porque só pode falar que está envolvido com o álcool se tiver uma avaliação técnica. Tá. Que seria o bafômito, o colher de sangue, uma avaliação clínica que é feita no ML. Houve uma queda aproximada, logo depois da lei seca, em torno de 16%, alguns até mais do que isso. Sim. E agora coloca isso de novo, como uma nova queda de acidentes. Mas, eu não sei, eu não defendo exatamente blitz, punição. Eu defendo educação e prevenção. A gente não observa, e é importante, nenhuma campanha rigorosa, nenhuma campanha que vai abordar principalmente os jovens, eu defendo os jovens, educar adulto é mais difícil, É mais difícil, é verdade. Então, eu vejo campanhas na proximidade de grandes feriados, final de ano, carnaval, morre gente todo dia, toda hora, pelo mesmo motivo. Não adianta a gente falar assim, nas nossas estradas, a maior malha viária é Minas Gerais. Sim, e daí? Isso não implica que ela tenha o cuidado e a gente tem que morrer. Exatamente. Quem está morrendo são os mineiros, né? Nós que circulamos por essas estradas. Então, assim, vão defender, assim, fazer prevenção, educação, você não vê no país, não vê no país, com exceção do Rio Grande do Sul, que tem alguns trabalhos que são ruins em relação a campanhas preventivas e educativas. A blitz tem que existir, tem que punir, tem os excessos, o álcool faz mal, ele altera as pessoas, mas vamos gastar dinheiro. Antes dessa blitz, né? Nós gastamos 25 bilhões de anos com acidentes. Com hospitalização, etc. Então, vamos gastar um pouquinho desse dinheiro com educação e prevenção. Tá bom. Vamos fazer o seguinte, Natália está ali querendo falar. Isso mesmo, Natália. Agora a dinâmica começou. A blitz foi chamada no papo também, né? Mas nós vamos de música e daqui a pouco no próximo bloco a gente volta. Tá bom? Combinado? Então, vamos lá. Vermelho Vivo. Sim. O que nós vamos ouvir agora? Nós vamos ouvir agora Noites Mais Frias, nosso primeiro single que sai na internet. Tá, ok. Então tá. E daqui a pouco quero vocês também no papo, hein? Beleza. Claro. Então, legal. Vamos lá. E eu, sobrei. Valeu. E aí Fiz a noite sozinho Despotado, sem luar, cambaleante, perdido No verbo ser, no verbo estar Um relampejo, uma vontade grande De um pra sempre Uma resposta, um só desejo De uma noite bem mais quente E veio tudo o que eu já vi Veio até o que sonhei Nessa roda agora, roda tudo, tudo Que deveria ser Eu faço a minha mão e eis o mundo Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a tal da lei seca Eu acho só um pouco absurdo como essa questão toda está sendo tratada Porque se eu for pego e soprar o bafômetro e passar lá do nível Que eu acho que é um nível pequeno pelo que eu sei Eu perco minha carta, eu perco meu carro Eu vou pagar uma multa muito pesada Que tipo, nem se eu vender a minha alma eu vou conseguir pagar E o que é pior de tudo, eu posso ser preso Eu acho isso um pouquinho de exagero Só um pouquinho Eu concordo que esse tipo de comportamento do ser humano De encher a cara e sair dirigindo Ele tem que ser realmente punido Mas o que me incomoda É o tipo de tratativa que esse assunto vem tendo Sendo que a gente vê um monte de coisa muito pior Assim, jogada na nossa cara Muito pior Opa! Tô aqui? Essa é quente Esse jovem tá desesperado Brigando e tal, isso aqui Eu vou colocar agora no Papa Selma Delegada Selma, por favor, microfone Vem cá Nós vamos na Blitz já já Mas antes eu queria falar um pouco O que que acontece? Porque ele começou a levantar um monte de coisas Que acontece com a pessoa que a pega Dirigindo embriagado Mas vamos esclarecer O que que acontece? É, ele pegou na Blitz É levado para a COP no Detran E lá é feita uma ocorrência Tá Na ocorrência, o militar pergunta pra ele Se ele vai se submeter ao etilômetro Ah, na Blitz ele não faz o teste do etilômetro do bafômetro Ele faz também Mas lá também ele tem opção Ele tem opção Ele tem opção Ou se ele vai para a medicina legal Pra ser submetido ao exame Ao exame de sangue Ao exame de sangue Ou de urina pra constatação Se ele se negar O que que acontece? Tem um anexo 2 de uma resolução Dos 16 de 2006 Que o policial preenche Que no criminal ela não resolve nada Só no direito administrativo Que a gente faz o processo A gente dá o direito para o recurso Ele tem direito ao recurso Ele tem direito a várias fases E só na última fase É que ele vai ser suspenso Por 365 dias Quanto tempo demora isso? Ah, isso demora Porque ele tem inclusive direito legal De recorrer do AIT Ali da infração Então isso demora No começo 120 dias 120 dias 120 dias Que a lei determina Isso é tudo lei Isso Passados 120 dias Vai para nós lá No serviço de controle de controle A gente instaura o processo Estando a AIT lavrada E a prova da... A AIT lavrada A AIT lavrada É a multa Isso Ajuda a gente Vamos lá A multa lavrada Lá na delegacia Ou no local E junto com a comprovação Da embriaguez A gente instaura O processo administrativo Ele tem direito a tudo Ele tem direito aos recursos Ele tem direito à defesa E passado essa fase Nós... Aí o diretor do DETRAN Aplica a penalidade Numa portaria punitiva Tá Eu só gostaria de acrescentar Sim É que quando ele é pego na Blitz Ele não perde o carro Ele não perde a carteira Ele não tem que vender a alma Para pagar multa não Ele tem direito à defesa dessa multa E se não for concedido Ele ainda pode recorrer da penalidade E ele recorre em duas instâncias Najari e para o CETRAN Que é a segunda instância E a multa O valor da multa É de R$ 957 Ou seja Fica mais barato Pegar um táxi Do que pagar a multa Então se ele quiser Ir para a balada Beber É um problema dele Está no livre-arbítrio dele Sim Mas que combine com um colega Com a tia Com alguém Um motorista de táxi Para apanhá-lo Que vai sair mais barato Do que a multa Tá bom Blitz A Blitz Temos que entrar nela agora Isso Nós vamos abrir a pergunta Vamos lá Só um pequeno comentário Do jovem Isso É um preço muito pequeno Para quem teve a família vitimada É um preço pequeno Perder a carta Como ele disse É isso A carteira De habilitação A carta de 1920 Que funciona até hoje Mas é um preço muito pequeno Perder a carteira Pagar essa multa Ainda é um preço pequeno Mas as pessoas acham Que está tão longe Da realidade delas Pois é Se inverter a situação Aí a coisa complica Porque se ele for vítima Tiver um ente querido Vitimado Aí ele vai ver Que esse preço é muito alto Às vezes esse preço Na verdade não tem preço Tá Por isso que a educação É importante É uma prevenção ali A educação é muito importante Mas eu queria falar da Blitz Como é que acontece Essa Blitz Quando Ah sim Pois não É até legal que ele falou isso agora É porque Acho que o mais preocupante Eu vejo muita gente Que bebe e dirige A preocupação É a multa que vai pagar E a carteira que vai perder É Eu nunca ouvi ninguém Falar assim Eu não vou beber Porque eu posso matar alguém Boa Eu acho que Sempre a preocupação é essa Eu não vou beber Porque se me pegar na Blitz Eu perco a minha carteira Dessa sociedade que a gente É muito individualista Ou vai apreender o veículo Eu vou ter que pagar Mil reais de multa Sim, sim Nunca ou ninguém Nunca pensa no outro É, exatamente Pode vitimar uma família Sim, sim Pois não Vamos lá É isso mesmo E esse trabalho é educativo E preventivo Você tem que mostrar Que o jovem está equivocado Totalmente equivocado Bebida altera absolutamente E causa acidentes Independente da quantidade Porque tem várias fases da bebida Eu estou acostumado a beber Tomo 10 litros de chope E numa hora eu tomo um copo E fico bêrdo Fico embiagado Sim Então tem a parte punitiva Tem que ter a Blitz Tem que punir Tem a parte administrativa Fibra Toda que os processos de infração Acho até que é pouco isso Sim Se ele for pego Isso considerando A possibilidade de acidente E a possibilidade de vítimas Então se a gente passasse Isso tem que ser divulgado Que vai ser multado A multa tem que crescer Vai perder carteira Vai perder o carro E etc Mas a gente tem que abordar Isso é fundamental O que ele falou O cara realmente Ele não está preocupado Na possibilidade Que o álcool faz Ele perder a consciência De perder a estrutura dele A sensibilidade Causar um acidente e matar Sim Isso ele não tem Então Nós temos que voltar para isso Mostrar filmes Fazer projeções Mostrando que O álcool mata mesmo Não vai matar quem bebeu Vai matar outros Sim De outras famílias Como o Rebite mata Como outras drogas mata Como o cansaço O estresse mata também No trânsito Mas também pode acontecer com ele Então Daí Da fala do doutor Guilherme Nós concluímos Que essa penalidade Imposta pelo DETRAN Ela é pedagógica Porque Não importa a idade que ele tenha Se ele não teve a oportunidade De aprender isso mais novo Ele tem que aprender uma hora Porque ele não tem o direito De ir além do que A sociedade tolera Tá bom Capitão Todo mundo que é pego Na blitz ali Na parada Faz o teste Do bafômetro A gente chama popularmente Bafômetro Sim Todos que param na blitz São convidados a fazer O teste do etilômetro Do bafômetro Sim Se a pessoa não quiser fazer O que que acontece Aí nós vamos fazer uma avaliação Se a pessoa tiver Total característica Que está embriagada Não tem condições De conduzir o seu veículo Aí nós aplicamos A medida administrativa Qual que é a medida administrativa Hoje É a aplicação da multa Nós temos o recolhimento Da CNH E esse veículo Ele é liberado Para uma outra pessoa Habilitada Que também vai ser submetida Ao teste do etilômetro Ah ok Talvez nesse O doutor Guilherme falou Talvez nessa blitz Poderia ter um médico Também O grau de embriaguez Ou a embriaguez Já que não tem grau Qualquer embriaguez É embriaguez E está ali definindo Só com o exame clínico dele Se voltar a ter valor Essa avaliação clínica Nas blitz específicas Blitz específicas Para a lei seca Para a lei seca O médico seria fundamental Porque ele poderia estar Naquele momento Sabe o que que acontece O cara sai dali Algum tempo ele fica ali Depois vai Não sei Vai para o DETRAN Sei lá Até chegar no ML Até lá já acabou Pode Isso Exatamente Já não está mais alcoolizado Ele não está mais embriagado Dependendo do tempo Tá E outra coisa também importante Tira a carga do policial Sim Porque a presença de um médico Talvez alivie um pouco Esse constrangimento Que muitas vezes O policial tem que passar Na verdade É dividir a responsabilidade Isso Dividir a responsabilidade Claro Então ele faria a parte administrativa E a parte técnica Médica Que cabe ao técnico Que existia na lei Que ela Era valorizada na lei Tipo assim Eu faço o exame clínico E determino Você está embriagado Ok Bom a partir daí O médico está falando As coisas serão mais sérias Aí encaminha para a polícia Eu queria só chamar a atenção Assim Nas campanhas Assim Voltando a esse assunto Nós temos que Conscientizar as pessoas De que elas Ao beber Elas têm que saber Que são capazes De causar um acidente E matar Mudando O caráter De lei Mudando o caráter De polícia Doloso Culposo Eu estou bebendo Eu sei que ao beber Eu posso causar isso É consciente isso Nós temos que Valorizar E divulgar isso Tá bom Vamos na arquibancada Seu nome Matildes Eu sou da faculdade De direito de Itágoras Estou no oitavo período O doutor Colocou uma questão Da presença do médico Na hora do teste E eu acho isso Super importante Inclusive Eu acho que O que vai vir Posteriormente Será isso mesmo Porque existe Uma ADIM Protocolada No STF Que está buscando A inconstitucionalidade Dessa lei Sim Justamente porque Ninguém é obrigado A aprovar Prova Prova Contra si mesmo A se auto-incriminar Isso é uma Inclusive Então a gente tem que lidar Com esse fato Inclusive É uma garantia É um direito Que o Brasil ratificou Na Convenção Americana De Direitos Humanos Tá Então isso A questão do médico Da presença do médico Nesse caso Vem a substituir isso aí A meu ver O STF Vai julgar Essa lei Essa parte do texto Da lei Inconstitucional Tá Tá certo Eu acho que A tendência juridicamente É essa A tendência jurídica É essa Com certeza Ok Nesse queria falar É realmente Ninguém é obrigado A fazer Prova Contra si Mas Por outro lado A administração pública Tem o recurso Desse anexo 2 Da resolução 206 Do CONTRAN Que O policial Que aborda Esse condutor Aparentemente Infrator Numa blitz Ele pode fazer Uma Avaliação Do seu estado físico Pois é Eu tô achando Que tá muito pesada A missão do policial Nessa blitz Não tá A nossa missão Sempre é pesada É Mas nós temos Que nos colocar No lugar Do policial Também É um ser humano Que tá ali trabalhando À noite As pessoas estão Em clima de festa É complicado Né capitão 24 horas 24 horas O cara tá fazendo plantão Às vezes dobrando E é pra lembrar Que aquele jovem Que acha que Ah vou beber Durante o dia Porque à noite O 30 é complicado A blitz tá rodando Não A blitz funciona 24 horas Nós temos blitz de manhã À tarde À noite Especificamente A blitz da LSE Que funciona à noite Mas ela tem continuidade Durante o dia Que os nossos militares Das equipes de blitz Transportam o etilômetro Então Deparou Vai ser submetido Também ao teste Natália Você quer falar também Tem gente querendo falar ali Mas vamos lá Vamos aproveitar Foi muito importante Que o doutor colocou Que realmente Não é só A gente tem que olhar A parte de fiscalização A gente tem que olhar A parte de prevenção E a parte de educação Então Nós temos um comitê Gestor de trânsito no Estado E nós temos várias câmaras Para abordar o assunto De trânsito Não só Específico da lei seca Então nós temos Câmara de educação A Câmara de fiscalização Câmara de atendimento Ao trauma Que seria da área de saúde Então a gente tem diversas câmaras Então assim O Estado Ele tenta atuar Nessa parte educativa E preventiva também Por exemplo Quando a gente tem eventos grandes Por exemplo Saideira do Comida de Boteco Ah, é verdade Alguns outros eventos na cidade Então a gente tenta Entrar em contato Com os organizadores do evento A gente divulga Que vai ter a operação Da campanha Disponibiliza táxi Justamente para as pessoas Levarem ao público Principalmente jovem Que vão nesse tipo de evento Assim, a mensagem Olha Vai ter a fiscalização A ideia é educar É que você não dirige É que você pega um táxi Tem o motorista da rodada Então vamos revezar com os amigos Eu sei porque assim Eu sou jovem Eu saio A gente sabe O negócio não é não beber Isso, exatamente É não mostrar o que direção E põe risco a vida das pessoas E organizar a sua saída, né? Organizar a sua saída Já que eu sou vou beber Eu organizo alguém, né? Para poder Então assim, a gente já tem ações Nesse sentido Com os organizadores do evento De eventos Sim Jóia Daqui a pouco a gente volta Tem perguntas ali Mas agora a gente vai de som Mais uma vez aqui Tá vendo, né? O negócio tá rendendo, né? Tá interessante isso aí Super bacana O que você vai fazer pra gente agora? O que vocês vão fazer? Bom, essa é a nossa primeira parceria, né? Antes da Vermelho Vivo surgir E a gente aproveitar pra dizer Que a Vermelho Vivo conta com outros dois músicos Convidados, né? No palco, bateria e baixo O Jackson Santos E o Fernando Ribeiro Apresente então Ele é o Samir Nassif Isso E eu sou o Alex Manzi E todas as composições são parcerias nossas Tá bom Combinado, Alex Fique à vontade Essa se chama Perceba Tá Valeu E eu sobrei Um, dois, três, quatro Vim em você Um vento que não é meu Tento perceber Uma manhã que morreu O avesso de um sim Could make me feel like a die E o riso que já se vai O avesso desse sim Tornou-se um fardo pra mim E o riso que já se vai Tornou-se um fardo pra mim Loco Bom, estamos de volta aqui com o Caleidoscópio na TV Horizonte Estamos discutindo a questão da lei seca Mas vamos dar um tempo na questão da lei seca Porque agora eu tenho um recado importantíssimo pra você Eu queria que você fizesse parte Venha fazer parte também da nossa campanha Campanha importante pela manutenção dos equipamentos de comunicação Da Rede Catedral A gente tem a Rádio América, a Rádio Cultura O Jornal de Opinião E a nossa TV Horizonte Além disso também a campanha é responsável pela revitalização do Santuário da Nossa Senhora da Piedade Em Caeté E ainda está à frente do projeto que vai edificar a Catedral Cristo Rei Quer fazer parte? Entre no site ou então o telefone que está na sua tela 3209-3559 E agora como diria o velho guerreiro Chacria Roda, roda, roda e avisa Terezinhar Carro não é automático não, né? Não, não, não Bom, bom Eu dirijo muito bem automático E aqui vem Ah Vamos lá, Lu Não, não Eu vou dar um 30, cara Oh, pelo amor de Deus Não, não, não Não, não Não é isso que nem o ar Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Parabéns, meu Deus Tá vendo? Tem maneiras diferentes da gente fazer a abordagem Da gente mexer com as pessoas Alex, você deixaria o seu carro com esse manobrista? Mas é um grande ator, não? É, ótimo, foi excelente Muito legal essa ideia, né? Não deixa o seu carro com alguém bêbado Principalmente se for você, né? Muito bacana o vídeo Tá bom Bom, vamos abrir mais uma vez aqui Tem perguntas ali Vamos lá, seu nome Eu sou o Luiz Isso Eu faço rádio e televisão lá no Newton Paiva Eu queria saber Eu Eu não tenho uma carta de habilitação Mas se eu tivesse a carta de habilitação E tivesse do lado de um motorista bêbado no carro Aconteceria alguma coisa comigo? Eu pagaria alguma multa? Sim, sim Se você é responsável por isso também, né? Essa é a sua pergunta Isso, isso Isso E aí? O que podemos falar? Pode, claro Quem é responsável é o condutor que está embriagado Quem está do lado, não Porque é só do lado moral Não estar no mesmo carro Perfeito Com alguém bêbado, né? Tá bom Mais uma pergunta Vamos lá atrás Olá, boa tarde Meu nome é Leandra Eu faço faculdade na Newton Você tem carteira de motorista, Leandra? Ainda não Não Ainda não Então você está no projeto Está tentando Isso A minha pergunta é Qual é o limite permitido da bebida Para beber antes de dirigir A quantidade Quantidade, né? Vamos lá Permitida, isso O senhor quer responder? Juridicamente foi determinado Por quem fez a lei 0,1 etilômetro Se for administrativo 0,2 se for criminal E 0,6 se for tirado o sangue Tá Mas na prática Mulher é diferente de homem Alimentação tem tudo Tá O que que dá isso mais ou menos? É um copo Uma latinha de cerveja pode? É, uma latinha de cerveja já dá Jacuza É, Jacuza Esse 0,1 Tá Guilherme, Guilherme O que o doutor Guilherme quer falar Isso A gente não vai em termos de O que que bebeu e quanto bebeu Tá Nós temos vários fatores Na hora que você bebe Depende da absorção pelo seu organismo Trato gastrointestinal Então vai depender Dormiu bem e não dormiu Alimentou bem e não alimentou bem Sim Você falou lá fora em termos de altura, peso Peso, isso conta? É, o gordo, o magro Cada um tem uma sensibilidade diferente O que que come? Tem comida que fica muito tempo dentro do estômago Comida mais gordurosa E comida que vão logo para o intestino delgado Então a bebida vai fazer efeito mais rápido Mais rápido Então assim Esses cuidados são necessários Eu tô acostumado a beber Bebo uma garrafa de uísque Todo dia Imagina Isso É Acho que não fico tonto com ela Tá É pra... Me alimento, durmo bem Isso Socialmente, tô tranquilo Posso, numa outra situação Tomar uma dose E ficar embriagado Dependendo de estar mal dormido Comer mal Cansado Uma série de fatores Interferem Então A gente não vai... Por isso não é só a quantidade, né? Sim Essas comparações são perigosas Tá, ok Então não vamos fazer comparação do ponto de vista de bebida Beber o quê? Cerveja, vinho, etc E a quantidade Porque vai depender de vários fatores Um mino Bebido, né? Pode ser suficiente para torná-lo embriagado Tá bom Pois não, capitão É, parece que a questão prática da Blitz Como é que vai funcionar? Até 0,13 miligramas por litro de ar alveolar, né? Digamos assim É tolerável A pessoa vai embora De 0,14 a 0,33 já é uma infração Aí será submetida a questões do recolhimento da CNH A carteira de habilitação A multa E o veículo liberado por uma outra pessoa habilitada Acima de 0,33, 0,34 em diante Já constitui crime Constitui crime Aí essa pessoa é conduzida ao DETRAN O veículo é recolhido Além da questão da recolhimento da CNH E a multa Tá É, mas de qualquer forma Para esclarecimento em termos de Blitz Basta uma taça de vinho Um copo de cerveja Um bombom de cereja com álcool dentro Ah, não, isso Não dá? Não, isso daí é folclore Aqui, me falaram Enxaguante bucal Que tem álcool Ah, isso é folclore Isso é folclore Folclore, será? Isso é folclore Isso é folclore Remédios homeopáticos que tem álcool na sua composição? Olha, inclusive Não, isso daí Muito grande Não é isso Não, não De forma alguma Mas, para a moçada ter uma noção É o seguinte Tomou uma latinha de cerveja Se cair numa Blitz Tá encrencado Vai ficar na embriagueza administrativa Independente se tá fazendo quatro Ou não É a embriagueza administrativa Que instaura o processo Que suspende por 365 dias Perfeito Vamos com aquela menina Você tem 17 anos Isso, sou a Raquel Do curso de RTV Minha pergunta é a seguinte Uma pessoa que é parada pela Blitz E se recusa a fazer o teste do bafômetro Ela é obrigada a fazer o exame de sangue? Ou ela pode optar só por pagar a multa? Ok Inês Bom, ela não é obrigada De forma alguma A fazer o exame de sangue Dependendo do estado dela O policial vai avaliar Se ele vai preencher ou não O anexo 2 Mais responsabilidade pro policial É O anexo 2 É como se fosse um boletim de ocorrência Que ele vai colocar Tem uns quadros que fala O estado A forma Se ele tá agitado Se ele está sonolento Se ele está com Agressivo Com hálito etílico Daí mais uma vez O médico seria muito importante Verdade Agora, se o policial Preencher esse anexo Ele com certeza Vai preencher O que a gente chama de AIT Que é a multa Então Mas ele pode recorrer Dessa multa Tá bom Rapidamente Essa é mais uma discussão Que tá sendo Da lei Mais um texto Que tá sendo muito questionado Que pode ser Tá pra ser protocolado Uma nova adi no STF Pra julgar Pra questionar A inconstitucionalidade Argumentando o princípio Da igualdade Porque É como o doutor falou É cada um Tem uma resposta biológica De uma forma Um pode ficar bêbado Com um copo de cerveja Ou outro com um litro Entendeu? Tá bom Então isso é muito importante Gente, nós estamos chegando Ao final do programa Mas antes eu queria Natália Que você deixasse o contato Da subsecretaria Como é que a gente podia Entrar em contato Porque tem várias ações educativas Acho que isso é importante Como é que a gente faz? Contato com vocês Na internet Telefone Como é que é? Agora o que não falta é microfone Contato com a Secretaria De Estado de Defesa Social É feito via Assessoria de comunicação Então o telefone de lá É 3915 5544 Ótimo, legal E também Se tiver alguma dúvida Pode encaminhar Meu e-mail Natália 100h.rocha Arroba Defesa Social .mg.gov.br E eu queria falar E eu queria falar Pelo teor intermediário Então isso corresponde a 8,16% Dos condutores Dos condutores Cometerem infrações de trânsito Que estão sendo abordadas Isso demonstra a eficácia Do trabalho Da campanha Tá legal Gente, obrigado O tema não para aqui Tá jóia? Mas continua Você em casa Na escola No lugar onde você estiver Continua essa discussão Tá bom? E pra fechar A gente vai com um pouco mais de som Eu queria primeiro Alex Agradecer né A camiseta do Elia Sunshine Legal O Calouro Se tornou profissional Muito bacana O que a gente vai ouvir? A gente tem um minuto apenas Eu e jogo rápido A gente queria agradecer A todo mundo A Lubraga E a Glécia A Caldinha E a Ivana Deu demais E o que a gente ouve? A gente ouve agora Uma que se chama Solar Então tá bom E eu sobrei Valeu Em instantes perder o que há Ser mais livre que o ar Esquecer que o que está não está Ser mais água que o mar Escutar o grito mais que primal Ser mais quente que um lar Sorrar o amargo do que pensei Terminar o jejum Internecer Delatar o mal que sei Acontecer de ser mais que só um Em instantes perder o que há Caleidoscópio Patrocínio PUC Minas Conhecimento que transforma Apoio Green Co Savarse Boulevard Shopping www.greencobrasil.com